Cantar quase sempre nos faz recordar Sem querer Um beijo, um sorriso, uma outra aventura qualquer É que sim, mande-se embora a saudade Que mora no meu coração Essa música que nós ouvimos aqui é em 82, 82, 83 Eu, Benício, Sorriso E o Elcio Ah, tempo bom, hein Passou 30 anos depois